O que é a educação do Cateiro? Passou um filho ao hospital Onde esquece o final do lugar de entrar Como artista principal Compramos a entrar no braço esquerdo Que não há pessoas que lhe têm O gosto de mãos que está na minha relação Não há para ser? Eu vou amanhecer você! Eu vou amanhecer você Eu vou amanhecer você Eu vou curtir o espaço de vida O que é a educação do Cateiro? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL